Bom, continuando então aí, pessoal. Hoje a gente vai ver o que? Pô, tem a introdução aí do nosso SQL, tipos de banco de dados que a gente tem e os principais do mercado. Uma aula mais leve. Bom, SQL é uma linguagem de acesso ao banco, a qual é pautada de algumas regras, sendo necessário ter uma boa gestão da qualidade dos dados. Ou seja, a linguagem SQL, quando ela foi criada em 1970, ela não se preocupava muito nessa quantidade. Obviamente, depois que o produto foi amadurecendo, a maior quantidade de dados, eles foram sendo armazenados. Só que pra isso, é necessário se ter o quê? Essa parte de qualidade dos seus dados. Ou seja, a parte da modelagem, ela tem que ser bem feita. 95% dos bancos de dados do mercado, pessoal, não tem uma boa qualidade. Por quê? Porque o produto começou pequeno. Quando o produto é pequeno, meu, o cara que tá criando o produto, ele não tem dinheiro pra pagar um DBA logo de cara e o programador. O cara é DBA, programador, tudo ao mesmo tempo. E aí, vai acontecer o quê? Sem forma normal. Vai criar telefone 1, telefone 2, telefone 3, tudo na mesma tabela. Além disso, isso daí é o de menos. Toda a parte de modelagem, à medida que o produto vai crescendo, ela não vai sendo reestruturada. Por quê? Se você reestrutura o seu banco de dados, você tem que reestruturar o seu código. Que é uma coisa demorada. O problema é quando o seu produto tá num tamanho tão grande, que você não consegue mais consultar dados da sua base, porque ela tá mal modelada. Aí é tarde. Aí, pra consertar o monstro que foi criado, custa caro. Mas custa caro mesmo. Qual que é a solução? Investir dinheiro em hardware. Você vai colocar um hardware caro pra sustentar um software mal estruturado. Mas hardware caro, é hardware caro mesmo. Você vai ter lá, ter que ser servidor pra processar o seu software de 16 núcleos. Coisa que não é barata. Você comprar servidores de 4, 8, 12, 16 núcleos rodando num cara só, é um hardware caro. Mas enfim, custa mais barato você comprar um hardware desse do que você reestruturar o sistema. Beleza. E vai aguentar mais alguns anos. Depois de um ano, depois de algum tempo ele ainda funcionando desse jeito, o seu hardware não vai aguentar mais. Aí, hoje, felizmente, criaram uma nuvem. Só que você vai pagar uma fortuna. Pra alocar o quê? O seu software mal estruturado numa nuvem dessa daí. Porque você paga pro processamento e utilização. Ou seja, se nasceu o pessoal torto, provavelmente vai morrer torto mesmo e vai ter que remediando com esse negócio. 95% do mercado. Eu ainda na minha vida não peguei uma modelagem correta de cabo a rabo. Infelizmente, não tive essa felicidade. O projeto é antigo. O projeto novo é a mesma coisa. O cara tá começando agora. Não tem dinheiro pra contratar o DBA e mais o programador separado. O programador vai ser o próprio DBA. Cara, o ciclo se repete sempre. Mas é sempre. Não muda isso, infelizmente. O que você tem que fazer? Tentar minimizar. Quando o seu produto já tá mais estável, você já tem um conjunto de clientes, você tem uma carteira mais consolidada, você cobra mensalidade, beleza. Você já tem um dinheiro, um caixa, vamos dizer assim, que você suporte. Você ter diversas funções dentro da sua empresa. Enquanto você não tem, cara, é muito difícil. É muito complicado. Pra empresário, aqui no Brasil, é muito, muito, muito complicado mesmo. Então, o software nasce pequeno. Nenhum software nasce gigante, pessoal. O que vocês veem de software aí, de software housing? Nasceram com o primeiro módulo. Depois elas foram lá e tentando fazer o quê? Incorporar. O RM é o que eu mais trabalho hoje. Hoje, ele nasceu da plataforma de RH. O SAP, que é gigante hoje, ele nasceu do quê? Contábil. É um módulo. Ele foi criado pra um módulo inicialmente. Depois se começou a estruturar. Ninguém nasce grande. Nenhuma empresa nasce grande. Todos nascem pequenos. Pra depois, obviamente. Se tiver sucesso, ela vai crescendo. É a mesma coisa que software. Não existe software que já nasceu grande. Não tem. Nasce pequeno e depois você vai começando a incorporar. Né? Bom, isso então era a nossa parte do quê? De softwares aí, baseado em banco de dados relacionais. É uma linguagem escrita pra acesso a dados relacionados. No SQL, ou not on SQL, ou não relacional, basicamente a mesma coisa pra tudo isso. É um conceito, tá? Traz consulta, permite armazenar dados de uma forma não estruturada. O que que é não estruturado? É o jeito que a gente tá acostumado. Tabela. Linhas e colunas. 80% da geração dos dados de hoje, do Big Data, são não estruturados. É muita coisa. Não estruturado. Não estruturado. O que que seria um não estruturado no mundo que a gente tem hoje? Post no Twitter. No Twitter, eu não tenho lá as hashtags? Eu não tenho os arrobas pra você pegar e referenciar? Eu não tenho lá o campo de texto? Meu, tá tudo misturado esse negócio. Não tem uma ordem pra você pôr. Não tem uma estrutura pra você escrever. Correto? É não estruturado. Documento XML é semestruturado. O XML, na verdade, ele tem várias formas que você pode pegar e configurar ele. Mas ele ainda tem algumas tags que fazem a demarcação dos campos. É semestruturado. Não estruturado é Facebook. Toda vez que você vai lá postar alguma frase que você queira, ou colocar uma foto lá no Facebook, cara, é tudo isso não estruturado. Você não tem uma ordem, você não tem um tamanho de foto específico, você não tem uma resolução padrão de foto. Cara, linguagem no Facebook, pra todo mundo, vem um monte de linguagem diferente. Vem árabe, vem português, vem francês, vem japonês. Cara, como que você estrutura esse negócio? Não tem jeito. É não estruturado. Na nossa empresa, é a mesma coisa, tá? Não muda esse conceito. Você cria, na verdade, planilhas justamente pra quê? Pra tentar organizar. Mas o jeito que o dado vem pra você é não estruturado. Contrato, por exemplo. São dados aqui do lado. Um contrato inteiro, é um documento. Não estruturado. Você vai pegar um contrato de um fornecedor, tá de um jeito. Pega outro contrato de outro fornecedor, tá de outro jeito. E pra padronizar isso, não tem como, cara. Não tem jeito. É não estruturado. Tá? Então, o Big Data, ele tem essa característica. E esses bancos de dados não relacionais, justamente foram o quê? Projetados pra tentar fazer alguma coisa. Tentar. Por quê? Porque não é certeza que você vai conseguir tratar depois, pessoal. Tá? Tem um livro, eu esqueci o nome do autor. Que ele fala muito sobre a parte Big Data. Que eu tô lendo. Ele fala o seguinte. O seu dado, ele pode ser não estruturado. A maioria dos seus dados pode ser não estruturado. Mas pra você poder fazer alguma métrica desses dados, você vai ter que estruturar. Você vai ter que deixar num padrão. Você vai ter que limpar, você vai ter que minerar esse dado. Ou seja, no fundo, você vai ter que tratar. Seria o quê? O estruturado que a gente tem. Correto? Mas não funciona. O mundo é bem complexo. É muito difícil. Então, a gente tem isso daí. Vários bancos de dados utilizam a linguagem no SQL, como Redis, New4j. E a gente vai ver aí alguns fabricantes de bancos. Algumas marcas de bancos de dados. Marcas, entre aspas. De bancos de dados não-relacional. Pessoal, existem mais de 200 bancos de dados não-relacionais. Assim como existem uma infinidade de bancos-relacionais também, que a gente às vezes nem conhece. Mas está lá. Tem algum propósito e aí fica a cargo da gente analisar se é ou não viável pro nosso negócio. Sempre desse jeito. Não existe esse conceito do quê? De um ser melhor que o outro. Cada um vai ter o quê? O melhor que vai se encaixar pra sua necessidade. Banco de dados relacionais foram criados no passado a qual o Big Data não existia. Em um ambiente corporativo, como RP, CFM, WMS e outros, utilizando bancos de dados relacionais. Em 1970, 1980, pessoal, a gente não tinha mau computador nas empresas. Imagina ter dado. Correto? Em 1995, 1998, 2000, mais ou menos, aí realmente a quantidade de máquinas começou realmente a baixar o custo. Servidores começaram a baixar o preço, aí a gente começou o quê? A melhorar essa parte de infraestrutura e obviamente a parte de software começou a crescer. Mas até 1990 era bem restrito. Tinha empresas e essas empresas tinham o quê? Dois computadores, quatro computadores, pra 20, 30, 50 funcionários. Era muito manual. Hoje, basicamente, dentro de escritório, uma pessoa tem um computador. E olha lá ainda, né? Diretor, às vezes, nem computador tem. O cara só fica no celular, porque ele não precisa disso. Pra diretor, hoje, esquece. Hoje, ou é um tablet ou um celular. Mas antes a gente não tinha. Era bem precário. Agora, a gente tem o quê? Internet das coisas. A gente tem um número IP pra praticamente um dispositivo no mundo. Cara, você capta dado até da alma saindo. Não tem o que fazer. Hoje o nosso mundo é muito monitorado. Vai chegar uma hora que uma lâmpada desse cara aqui, vai ter um número IP associado. Pra ver o quanto tá sendo o quê? De vida útil tá sendo... Qual é o tempo de vida útil que esse cara tá tendo. Vai ter, pessoal. Isso daí eu não tenho nem dúvida. Na hélice desse ventilador também vai ter lá. Um número IP e um dispositivo pra monitorar esse negócio aí. Vai ter. Não tem jeito. Hoje é muito abundante isso daí, pessoal. Tá? A cadeira que você senta. Vai ter um número IP ali, ó. Plugado. Tá numa rede Wi-Fi. Pra ver o piso. Qual é a média de piso portado desse negócio. Vai ter monitoria. Tá? Hoje, captação de dados é imensa. Qual é o problema? A gente não tá preparado pra isso. Tá? Não estamos preparados ainda a trabalhar com todos esses dados aí. Tá? Por isso que hoje a estatística tá sendo muito valiosa. O que é a estatística? Vocês tiveram a estatística? Não. Proabilidade estatística? Então, você tá, ó, por dentro, hein, rapaz? A estatística, o que acontece, pessoal? Você não consegue analisar toda a sua população. Você vai pegar uma parte dela. E é isso que acontece com seus dados. Você não consegue analisar o mundo inteiro. Mas você vai pegar um pedaço desses dados que sejam confiáveis. Você trabalhar com isso, hoje, pra dado, é muito valioso. Antes, você tinha a estatística, mas não tinha dado. Ótimo, coisa interessante. Agora, você tem muito dado, tá, mas muito dado. E a estatística em si, quem, na verdade, trabalha, né, somente as pessoas que trabalham não dão conta de analisar tantos dados assim. Tá? Bom, no SQL foi criado pra suportar dados de Big Data, gerados em grandes volumes, alta velocidade e alta variedade. Big Data tem alguns conceitos. A gente vai ver ainda, um pouco mais pra frente, o conceito um pouco de Big Data. Por quê? Porque tá relacionado à parte de banco de dados não relacionais. Mas, pra se ter Big Data, pessoal, não é simplesmente eu ter um sistema que fique gerando muitos dados. Não. Então, eu tenho alto volume, realmente, hoje a gente tem, alta velocidade de geração, tá, e grande variedade. Basicamente, pra eu ter essas três características, tá, eu consigo aonde? Na internet. Principalmente em rede social. Então, analisar isso hoje, tá, é um grande diferencial. Você saber trabalhar com esses dados é um grande diferencial. Imagina o quanto de dados ricos não tem no Twitter. Tá? Por quê? Porque uma boa parte, uma boa parte da população consegue se manifestar por rede social. Viu tal propaganda, não gostou, vai lá e coloca uma hashtag em qualquer coisa, começa a xingar ou começa a elogiar. Tá, cara, é muito, mas é muito, o quê? Instantâneo. Qual é o maior problema? Você conseguir hoje analisar isso em tempo real. Tá? A ciência de dados, ela tenta hoje trabalhar pra isso. A velocidade é muito grande de atualização. Como você analisa coisas disso? E não adianta hoje você analisar coisas de uma hora atrás. Você já perdeu. Uma hora atrás é muito tempo. Tem que ser ali, ó, naquele minuto analisando. Tá? Só que não é fácil. A parte estatística pra isso daí, né, não é uma coisa fácil de se fazer. Bom, a qual suporta bilhões de linhas, na verdade a gente tá chamando de linha, mas não é, é bilhões de dados, né. Não estruturados e semi-estruturados. Cerca de 80% do Big Data, a gente já comentou, ele é não estruturado. Tá? O que vem sendo suportado por esses bancos. Então, banco de dados no SQL ou não estruturado, tá sendo utilizado pra suportar tudo isso daí. Tá? Somente o banco de dados não estruturado, pessoal, ele não faz muita coisa. Existe toda uma infraestrutura pra isso acontecer, tá? Vocês acham que se eu instalar o MongoDB aqui, ele vai suportar 10 teras? Não vai. Nem que a minha máquina tenha aí 10 teras de HD, mas não é assim que funciona. Eu tenho que ter um cluster de máquinas trabalhando em conjunto e esse cluster tá dividindo esses 10 teras em tantas máquinas aí. Tá? Aí tem a parte do quê? De toda a infraestrutura de Big Data também. Que não é coisa fácil de se aprender. Tá? Hoje o que é muito utilizado é o quê? A DUP. A DUP Spark. Pra você fazer processamento massivo paralelo. Tá? E aí tem mais a parte de programação. Não é do mesmo jeito que você programa lá, que a gente viu no algoritmo, que você programa em Big Data pra analisar dados. É totalmente diferente. Você tem que pensar hoje em chave e valor. E map reduce, na verdade, né? Que é um outro tipo de programação, pessoal. Então, é muita coisa pra aprender bastante. Tá? Beleza. Bom, a ideia é não comparar qual tipo de banco de dados é pior ou melhor. Mas sim, mostrar qual a finalidade de cada um dos mundos. O objetivo é resolver problemas do negócio que temos no nosso ambiente. Pessoal, pra quem não é da área de TI, o cara ele não quer nem saber se o seu dado vai estar em banco de dados relacional ou não relacional, tá? Se ele estiver guardando em arquivo lá, ele conseguir ver depois de um certo tempo consultar o que ele quer pra ele, tá bom, cara. É você, na verdade, que vai ter que analisar se pra aquela funcionalidade do negócio vai ser ou não utilizado um banco de dados relacional ou não relacional. Banco de dados relacional não morre. Podem ficar tranquilos quanto a isso daí. Mas não vai morrer tão fácil. Tá? Toda parte de sistema e RP, cara, tá em cima de banco de dados relacional. Ou do Oracle, ou do SQL, ou do MySQL, ou do Postgres, tá. Tá em cima de um cara desse daí. Tá? Então, vai ter vida ainda útil bem grande. Tá? Agora, e os novos projetos? Aí sim, aí é necessário pensar se realmente vale a pena ainda investir num banco de dados relacional ou se pra o negócio que você precisa pode ser um banco de dados não relacional. E o quanto ele vai ter de atualização. Tá? Geralmente, quando a gente tem aplicativos móveis, né, com grande fluxo de utilização, cara, aí realmente é um banco de dados não relacional. Pra suportar realmente uma grande massa de dados. Tá? O aplicativo do iFood. Todo mundo já usou aqui? Alguém trabalha no iFood aqui? Ninguém? Ninguém, viu? Mas, puta que pena. Enfim. Aquilo tá num banco de dados relacional ou não relacional? Hã? Mas, se tem relação, ele tá... Como é? Como é? É relacional. É relacional. Antes, ele tava no Oracle, pessoal. Imagina o custo desse cara no Oracle. Foi um cara lá que pegou e transformou ele num porte. É um postgres. Um não, né? Vários servidores de postgres que sustentam a base de dados do iFood. Tá? É grande. Imagina quantas pessoas, ao mesmo tempo, não fazem pedido nesse aplicativo. Cara, é monstro. É monstro. É base monstro. Mas, ainda é relacional. Por quê? Porque é mais fácil depois pra eles a... É... Mensurarem a base de dados deles. Não precisa minerar, basicamente. Banco de dados relacional, nesse caso, pra ele, serviu muito bem. Tá? É possível. Tá? Agora, tem aplicativo que não tem jeito. Né? O Uber. O Uber é bem padrão, não é? Também. Você vai fazer o quê? Todo mundo já utilizou o Uber aqui? Sim? Você, basicamente, tem o quê? Então, usem. Vocês têm que usar. Se vocês não usaram, usem pra vocês verem como funciona o sistema. É desses casos que vocês vão vendo o quê? Outras ideias e ver, tentar ver como funciona. Tá? É importante. É... O que você tem? Muitas coisas padrões. Origem e destino. Certo? Valor. Tá? O motorista, os dados do motorista você consegue ver. Dados do carro você consegue ver. Só que o Uber, quando ele tá fazendo a viagem entre, né, o motorista pra pegar o passageiro e do passageiro pra levar até o ponto que ele quer, cara, ele tá recolhendo um monte de dados lá dentro. Aí é não estrutural. Então, aí entra a parte. Um pedaço é estrutural do quê? Das partes padrões. Outro pedaço é não relacional, vamos dizer assim. Pra se pegar outros dados que interessam pra ele. Correto? E aí ele não divulga tudo, é óbvio, não tem jeito, é um negócio dele. Né? E assim, em 99 também, tem N outras empresas aí que fazem isso. É... Alugar casa pelo Airbnb, vocês já fizeram isso daí? Meu, é muito da hora. É legal vocês usarem o serviço e tentarem analisar como ele é feito, como foi. A estrutura desses caras aí. É muito legal, cara. Tá? Não são atores que são plataformas, tá? Que possuem um grande valor agregado. A parte da ideia, obviamente, é difícil de se criar. Você colocar regras, certo? Mas a parte da implementação depois, cara, você tem que aguentar uma implementação de muitos usuários utilizando. Tá? Então, não é um negócio tão fácil assim. Mas é muito bacana. Bom, banco de dados no STL são bancos de dados distribuídos e não relacionais. Que foram projetados pra atender o requerimento do Big Data. Pessoal, o que é dado? O que é banco de dados distribuído? O meu banco de dados, ele pode estar em diversos lugares ao mesmo tempo. Diversos lugares em máquinas diferentes. Inclusive, as máquinas, elas não precisam ser do mesmo hardware. Elas não precisam ter o mesmo sistema operacional. Lógico, quando a gente fala em Big Data, 90% é Linux. Windows, cara, tem muito pouco. Você não vai montar um cluster de Windows pra Big Data, eu nunca vi. Mas é Linux. Tá? Beleza? Depois do intervalo a gente continua, então, a partir dessa parte aqui.